Pus o batidão, tô massa Eu também sou do gueto Eu sou do pego também Sou de fiela, de quebrada Salsa e samba Vou te dar uma ideia, não foi combinado Bafo negão que tá do meu lado A dança é gostosa, não é tanto astral É um beija-feijão, carnaval Vou te dar uma ideia, não foi combinado Bafo negão que tá do meu lado A dança é gostosa, é gostosa Joga tudo em cima, libera Sai, sai do chão Chegou Claudinha, bagunceira Oh, oh, oh Vou dançar na madeira Madeira, madeira, madeira Chegou Claudinha, bagunceira Oh, oh, oh Pode ser na madeira Madeira, madeira, madeira Pus o batidão, tô massa Eu também sou do gueto Sou do pego também Sou de fiela, de quebrada Faço samba Joga lá e se desvota Chegou Claudinha, bagunceira Oh, oh, oh Vou dançar na madeira Pus o batidão, bagunceira Oh, oh, oh Pode ser na madeira, madeira, madeira Vou te dar uma ideia, não foi combinado Oh, oh Bafo negão que tá do meu lado Oh, oh A dança é gostosa, ela é pontuação É um beija-feijão, carnaval Vou te dar uma ideia, não foi combinado Oh, oh Bafo a lourinha do meu lado Oh, oh A dança é gostosa É gostosa Cadê vocês? Tira o pé do chão Chegou Claudinha, bagunceira Oh, oh Vou dançar na madeira Pus o batidão, tô massa Eu também sou do gueto Sou do pego também Sou de fiela, de quebrada Joga lá em cima E joga lá em cima Chegou Claudinha, bagunceira Oh, oh Vou dançar na madeira Chegou Claudinha, bagunceira Oh, oh Vou dançar na madeira, 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 madeira Chegou Claudinha, bagunceira Vou descer na madeira, 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 madeira Chegou a Claudinha, bagunceira o quê? Vou descer, tiro o pé do chão, Salvador Vou descer na madeira, madeira, madeira Vou descer na madeira, madeira, madeira Vou descer na madeira, madeira, madeira